Hit na corda. Eu vou demonstrar se você for reta e depois eu vou explicar. O hit na corda, você vai pular a corda o mais rápido que você conseguir pra duração que estiver prescrita pra você ali. E depois você vai descansar completamente parado. Pra você pular a corda, você deve encontrar uma corda que tenha uma altura que com o seu otovelo flexionado, ela fica aqui basicamente tocando o chão. Pode ser qualquer tipo de corda, você nem sei. Pode ser a corda mesmo que você acha ou pra casa de corda. Você vai fazer o movimento de punho e tornozeiro pra pular. E aí você vai sincronizar. Pulou, bateu. Olha aqui minha mão. Só girando o punho. Olha o meu pé agora. Só pra mentir de pé. Não tem joelho. Só que aí você vai fazer bem rápido. Porque o hit é com a intensidade mais alta. Errou? Tem problema. Volta, recomeça o mais rápido possível e fechou.